Música Olha velho, eu sempre olhei ela e nunca, tipo assim, tem um monte de... Quando eu fui comprar, falei, meu, será que vai vir legal ou não? Ela é muito louca, né, cara? Paguei um pau, meu, vou trazer uma dessas pra mim, cara. Achei muito louca, cara. Olá, Marilene, meu nome é Jordan Stomini e esse aqui é o X1 com os inscritos. E meu inscrito de hoje... Douglas. Os caras estão estragando aquela filmagem. Bom, o Douglas, cara, eu conheci faz pouco tempo, parceiraço aí de basquete, veio lá de Londrina, tô certo? Certo. Tem a minha faixa etária, um pouquinho, a minha altura. E é isso aí, mano. Como é que eu tô historinha com o basquete? Pera aí, fala aí. Pô, eu jogo basquete aí, faz uns 15 anos, vim de Londrina, agora encontrei a galera aí. Um salve pra galera de Londrina. Valeu, galera. Tamo junto. Então você já sabe aqueles 5 minutos corridos e é isso aí, não tem mais rebote, rebote de ataque, aquela confusão que você já sabe. Pronto? Bora. Bora. Tá baciado nos 3 lá, hein, velho. Puxa, que vazão pesado aqui, cara. Vai. Já fiz falta já. Ai, caralho. Uuuuuh, eu vou cansar nessa. Hoje não passa ainda em 3 de gílio. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. E aí Ah, queimou tudo no treino, né? Zero de três hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.